Aqui as uninhas que vai jogar hoje no Macieira. 11h12, vamos ver quanto tempo a Sofia vai aguentar estar aqui. Sempre vou começar a fazer as neiras. 2 minutos, a Sofia já quer ir para o campo. Vai tirar o casaco. O estilo do tablet. Vai lá ao fundo e vem. Antes uma amiga, a Sofia. Melhor não fazer muito barulho. O que eu fui falar? Música Foi muito bom. E passaram-me 3 vezes. E foi muito divertido. Gostaste? Aham. Eu tenho 2. Isso é um relógio, não é? Aham. Não, este é meu. Este é um almoço. Este é um almoço? Sim. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! O que é que vamos fazer? Vamos ali visitar as artes e ofícios. Oi. É só gente fina ali naquela escola. É verdade que naquela escola ali só anda pessoal assim muito VIP. Não. É mentira. É mentira. É mentira. Ali é só boas pessoas. Um ещё. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.